Sabe por que o Golfo é o melhor da sua categoria? Por causa dos detalhes. Vê se vende fábrica com direção hidráulica, com regulagem de altura e distância. Olha e vê se tem uma maçaneta cromada assim. O Golfo tem mais capricho, por isso ele vale muito mais do que ele custa. É só checar. Boa oferta, hein amor? Gostei não, prefiro aquele outro carro. É, é mais a sua cara. Golfo, tão completo que já vem com bônus de mil reais.